Está preso o suspeito de matar Juliana Nascimento da Silva, de 31 anos. Esse crime foi em setembro do ano passado, na Barra de Santo Antônio. Vamos ao vivo, mais uma vez, com o repórter Alain Garcia. Alain, esse homem que foi preso era o ex-marido da vítima, é isso? Perfeito, Beatriz. Ex-marido da vítima e com quem os três filhos dos cinco que eles tinham juntos viviam. Ou seja, era um pai que cuidava de três filhos e matou a mãe das crianças. Nós estamos aqui com o delegado Tales, que é o diretor de inteligência da Polícia Civil. Vai trazer essas informações, detalhes dessa prisão e vamos, claro, relembrar esse crime. O delegado, vamos falar sobre esse trabalho que vocês fizeram, que conseguiu prender esse homem. Ou seja, um crime que aconteceu em setembro, hoje, comecinho de junho, vocês finalizaram esse trabalho para prendê-lo. Como é que vocês conseguiram isso? Boa noite para o senhor. Boa noite. Bom, como você bem disse, o crime ocorrido em setembro do ano passado, um crime que chocou a população da Barra de Santo Antônio e de Alagoas inteiro. Um crime bárbaro, um crime grave, uma mulher jovem que foi morta, deixando para trás cinco filhos por motivo de ciúme. Todo o histórico do crime já conta aí que ela saiu cedo de Alagoas, se relacionando com o Cristiano, com o preso. E foi para São Paulo com ele, onde constituiu família, teve cinco filhos e, recentemente, havia voltado ao Estado, relatando à mãe dela que não aguentava mais o que ela passava, as humilhações, as agressões, inclusive, havendo uma medida protetiva no Estado de São Paulo. E ele, dotado em um sentimento de posse, uma conduta violeta, uma conduta bárbara, veio ao Estado atrás dela e cometeu esse crime, ceifando a vida dela, através de disparos de arma de fogo. O caso foi investigado pela delegacia da Barra de Santo Antônio, pelo delegado Eduardo Marques, e havia um andado de prisão, mas, diante do cometimento desse crime, o Cristiano, o autor, permaneceu escondido. Ele não portava documentos, ele estava vivendo de uma forma praticamente itinerante, tentando se ocultar de todas as formas, vivendo de bicos. E aí, há mais ou menos dois meses, através de uma demanda do secretário de Segurança, uma demanda direta do secretário de Segurança e do doutor Gustavo Xavier, nosso delegado-geral, a diretoria de inteligência passou a se dedicar com exclusividade na localização dele. E hoje, o trabalho surtiu efeito. Após dois meses de longas buscas, conseguimos localizá-lo e identificá-lo enquanto ele trabalhava como pedreiro em uma orla, na cidade de Marechal Deodoro. Trabalhava onde? Não entendi. Como pedreiro, numa obra, em um residencial, na cidade de Marechal Deodoro. Tentando se ocultar aí, de todas as formas, da justiça. Ele resistiu à prisão, tentou fugir, como foi esse momento? Bom, durante a identificação inicial, enquanto ele não percebeu, ele ficou tranquilo. Mas após perceber que ia ser preso e receber a voz de prisão, ele tentou oferecer alguma resistência, tentou correr, mas foi contido aí da melhor forma possível. Esse crime, para você que não lembra, aconteceu no comecinho de setembro do ano passado, dia 2 de setembro. O suspeito chegou onde estava a ex-esposa, a Juliana, ela estava na companhia de um namorado, do namorado dela, ele chegou com uma outra pessoa, um assassino, chegou atirando já. O namorado da Juliana foi atingido pelos disparos, mas sobreviveu. Infelizmente, Juliana não resistiu. Delegado, na companhia de uma outra pessoa, o serviço de inteligência, o qual o senhor coordena, também está à procura dessa outra pessoa ou não tem envolvimento? Vocês já entenderam que o suspeito agiu sozinho? Olha, o objetivo principal era localizá-lo e cumprir, fazer valer o mandado de prisão preventiva emitido pela justiça. A partir de agora, existem decorrências lógicas. A partir daí, vai ser interrogado, vai prestar a sua versão, e os trabalhos continuarão no sentido de identificar toda e qualquer pessoa que tenha auxiliado nesse crime bárbaro. O suspeito continua nas dependências da Polícia Civil ou já foi encaminhado para algum presídio? Não, ele foi encaminhado para a nossa central de flagrantes, onde ele será custodiado, até que ele seja mandado para o sistema criminal, para o sistema penal. Delegado, muito obrigado pelas informações. Beatriz, então, que bom, essa etapa foi finalizada. O suspeito de ter matado a Juliana, um crime que realmente chocou Alagoas no dia 2 de setembro do ano passado, está agora preso, ou seja, ele já vinha num relacionamento abusivo, agredindo a Juliana psicologicamente, fisicamente também. São relatos que a Juliana trouxe para a mãe quando voltou para Maceió. Jovem, 31 anos, teve cinco filhos com esse homem, ou seja, se dedicou à família, e o resultado foi esse. Ela até que saiu do relacionamento agressivo, abusivo, mas infelizmente o cara veio atrás dela, atirou, conseguiu matar, por pouco não matou também o namorado da Juliana.